Treinamento do Ministério Infantil Vale do Aço e Caratinga Crianças dentro da Arca, Famílias Aliançadas com Deus Vai ser hoje então esse treinamento para pais, líderes e pastores E a Tia Kelly vem direto do Rio de Janeiro Tia Kelly seja bem-vinda aqui ao programa E fique bem à vontade, tá Tia Kelly? É um prazer enorme recebê-la aqui no programa Tia Kelly, eu queria saber de você o seguinte Quais os grandes desafios que você acredita Que os pais, os líderes, hoje enfrentam em relação à educação infantil Que muita gente tem que ser perguntado Onde eu errei? E muitos pais hoje têm terceirizado Têm terceirizado a educação infantil Eu queria que você falasse sobre esse grande desafio, Tia Kelly A paz do Senhor a todos É uma grande alegria estar aqui juntamente com todos vocês E olha, espero todos vocês nesse treinamento Para que juntos possamos falar um pouco sobre Tantas e tantas dificuldades que vêm surgindo a cada dia mais Eu acredito que hoje o maior desafio São tantas ofertas que o mundo tem feito Tantas ofertas de um lado E tanta permissibilidade dos pais As famílias cristãs estão permitindo demais Estão tendo medo de dizer não Estão tendo medo de educar como antigamente Como deve ser educado E eu acredito que o acesso As crianças estão tendo muito acesso a materiais do mundo Estão sendo seduzidas por isso E os pais com medo de perder Com medo de dizer não Acabam deixando, deixando E o mundo lentamente vai entrando nos nossos lives E tomando conta, conquistando o coração das nossas crianças Tia Kelly, você acredita que tem pais hoje Que acabam terceirizando a educação Se eximindo da sua responsabilidade de pais E transferindo isso para o professor Ou para o educador lá fora Você acredita que isso acontece? Totalmente Isso tem acontecido, não hoje Mas já vem acontecendo há muito tempo Eu acredito que a família, nos moldes cristãos O sonho de Deus para a família É a mulher como ajudadora, seu esposo Como coluna do lar Aí eu pergunto Na ausência da mulher dentro de casa do cão do seu filho O filho está à mercê de quem? Da babá, da televisão, dos vizinhos, da escola Dos coleguinhas, dos amigos E o que essa criança vem aprendendo durante todo um dia Até que os seus pais cheguem à noite em casa? O que foi que Satanás já trouxe? Já colocou na mesa para que ele possa se servir? Será que mesmo com a modernidade Nós precisamos de ficar aqui e trabalhar Existe essa dificuldade financeira A esposa tem ajudado os seus maridos Mas quando chegamos em casa Cansados de uma rotina de trabalho Será que a gente pega o nosso filho Ora com ele E pergunta para ele Como foi o seu dia O que você fez O que você tem aprendido Vamos orar Vamos colocar Entregar o nosso dia Nas mãos do Senhor Será que A gente compensa A ausência de um dia Com o acompanhamento adequado Às crianças? Ou será que as crianças Ainda com os pais em casa Continuam abandonadas À mercê da televisão? Pois é E o mundo vai dizer muitas vezes não Para a criança Vai dizer muitas vezes não Para a pessoa em qualquer faixa etária E por que os pais Por que os pais têm tanta dificuldade De dizer não? Você acredita que dizer não Às vezes com o filho é um arco de amor? Que a gente sabe que hoje Tem muitas crianças que crescem Às vezes prepotentes Egoístas Será que é pela falta do não? Com certeza O não é a maior prova de amor A criança Ela quer chamar a atenção Ela quer ter o não A criança tem a necessidade De ter o não dos pais O não quer dizer Que eu cuido de você O não quer dizer Que eu me preocupo com você O não quer dizer Muitas coisas positivas E tem muitas crianças Adolescentes inclusive Que fazem coisas Buscando esse não Mas aí os pais Têm medo de dizer não O que acontece? A criança acaba se afundando Agora às vezes o pai Ele tem medo de dizer não Porque a criança Ela faz bívia Ela é manhosa Inclusive tem muitas crianças Que já sabem Que basta berrar Espernear Que elas vão conseguir o que querem E aí às vezes o pai O pai fica com medo Porque a criança faz Cara feia Chora alto E aí o pai às vezes Acaba não tendo firmeza E o pior de tudo Às vezes o pai Ele diz não Mas basta Aquela criança Fazer um escândalo Fazer uma ameaça Uma chantagem emocional Que o pai volta atrás O que você me diz Sobre essa questão Dos pais que acabam Se assustando com a birra É o pai que fica com medo Ele se assusta com a birra Da criança E acaba cedendo Será que isso é uma compensação Porque o pai Às vezes o papai Passa muito tempo com o filho Aí ele dá essa permissividade Será que é isso? Tia, querendo Tem a ver Com compensação sim Eu sempre falo isso Tem muito a ver Com a ausência Então por conta dessa ausência O pai não quer Aborrecer Chatear Não quer entristecer o filho Mas existe algo Muito importante Quem ama Corrige Quem ama Ensina Quem ama Diz não Quem ama Impõe limites Olha, vamos fazer uma comparação Muito básica Uma plantinha Para que ela cresça Saudável A gente precisa podar A gente precisa colocar remédio A gente precisa alimentar Colocar água E ela precisa tomar o sol Então os nossos filhos Se não forem bem cuidados Assistidos Podados Eles vão crescer Sem educação Sem limite Até porque a própria palavra de Deus Já fala sobre isso O filho deixado A própria sorte Envergonha os seus pais Por isso que nós vemos Tantas crianças Envergonhando os seus pais Cadê a autoridade espiritual? Cadê a autoridade Do pai e da mãe Dentro de suas casas? Porque quando a gente compra um cachorrinho É para cuidar Para amar Quando a gente compra um celular É para usar E a gente fica com ele o tempo todo O porquê a gente tem um filho Se a gente trabalha fora Só vai chegar em casa à noite Para dormir um pouquinho Para acordar de manhã E estar no trabalho novamente Eu acho que as pessoas hoje Antes de terem filhos Precisam repensar essa situação Se eu quero ter um filho É para educar É para amar É para cuidar É para levá-lo à escola É para ter o prazer De cuidar Daquela criança Fazer com que ele cresça Um cidadão de bem Parecido comigo Eu quero deixar o meu legado para ele Agora se eu não tenho tempo Se eu acordo cedo Trabalho Faço faculdade E volto à noite Para descansar um pouquinho Para correr no dia seguinte Voltar para o trabalho E a criança está ali Acorda Vai para a escola Levado por alguém Fica na escola com alguém Volta da escola Fica com outro alguém Até que o pai Chega à noite cansado Às vezes a criança Pode estar dormindo Mesmo estando acordada O pai está cansado Não vai ter Nem aquele pouquinho de tempo Com qualidade A criança fica atrás do pai O pai acaba incomodado Porque ele está estressado E cansado E vai dormir E amanhã é tudo de novo E a criança vai crescendo E vai sendo educada Um pouquinho de cada um No mundo Tia, quero E uma outra questão Que me intriga muito É se a rotina E isso intriga muitos pais Será que a rotina É uma coisa boa para a criança Ou deixa ela neurótica Ou seja, quando o pai faz Aquela lista de horários Ele tenta organizar o dia da criança Ou seja, a hora de dormir De tomar banho A hora das refeições Será que isso Será que isso é uma forma De estabelecer limites Será que ajuda a criança Ou deixa ela confusa Ajuda a criança a entender As suas obrigações O momento de brincar O momento de estudar O momento que ela deve se preparar Para dormir Eu acho que não só a criança Mas todo ser humano Todo ser humano Deve ter limite Uma vida de regras e limites Faz parte da civilização Imagina só Uma civilização sem regras Sem limite Sem hora para fazer as coisas Então Há tempo para todas as coisas E precisamos sempre De ordem e decência Não só dentro de casa Não só na vida das crianças Mas em nossas igrejas Em nossa vida pessoal Trabalho, sociedade As leis estão aí para isso Para dar regras Para condicionar E para dizer O que podemos O que não podemos fazer E o momento certo Para cada coisa E brincar com crianças É bom ou ruim? O que é melhor? Os pais brincarem com a criança Deixar com que Deixar elas brincarem sozinhas À vontade Na delas Porque às vezes Tem uma mãe que não leva mais jeito Com boneca Tem pais também Tem pai às vezes Que tem dificuldade com a bola Então o que é melhor? É deixar a criança brincar sozinha À vontade Ou o pai Envolver ali Brincar Será que tem jeito De ensinar a criança Por meio da brincadeira? O que é melhor? Deixar brincar sozinho Ou cair dentro Brincando com a criança E fazendo a festa? Eu acho que brincar Ou não brincar Vai realmente De cada particularidade De cada família Cada pai Cada mãe Eu chamaria de conviver Mesmo que você esteja Fazendo um desenho Pintando com a criança Lendo uma historinha Ou você está na cozinha A criança está do seu lado Aprendendo Te ajudando Pegando uma vassourinha E pega um paninho Eu acho que conviver Se você está em casa A criança está do seu lado Você está conversando com ela Você está tirando dúvidas Do seu filho Eu acho que a ponto Está faltando convivência Até porque nesses momentos Normalmente o pai Ou a mãe Ou até a criança Está ali Vidrada no celular Ninguém nem conversa Ou eles estão jogando Ou estão no celular Ou vice-versa Está todo mundo sempre Conectado a algum dispositivo Eletrônico Então eu acho que está faltando Convivência Seja brincando Lendo Cozinhando Limpando Passeando Qualquer atividade A convivência humana Está faltando isso Antes da gente Continuar a entrevista Aqui com a tia Kelly A pastora Adriana Silveira Vai falar O que vai acontecer hoje Lá na Igreja Quadrangular Do Bom Jesus E o que vai acontecer Amanhã Na Igreja Quadrangular De todos os santos Em Coronel Fabriciano Amém pastor Hoje A partir das 19 horas A tia Kelly estará dando a palavra Ministrando sobre a vida dos pais Líderes e pastores Na Igreja do Bom Jesus Em Fabriciano Na Avenida Sanitária Que você vá Receber hoje Essa bênção Sobre a sua vida Aprender a como tratar A como lidar A orientação Sobre o seu filho E sobre a sua igreja Em nome de Jesus E amanhã A ministração A partir das 14 horas Para as crianças Nós temos um alvo De alcançar muitas crianças No Vale do Arce Caratinga Que venha Fazer parte Desse exército de Cristo Para estar sendo ministrada A cada criança Em nome de Jesus Será na Igreja A todos os santos Vamos deixar os contatos Também pastor Adriana Então para aquela pessoa Que quiser participar Tem que fazer uma inscrição Exatamente pastor Tem uma inscrição Lá no ato No momento que chegar Terá as pessoas já envolvidas Hoje é papais Líderes E pastores E pastores E amanhã Somente para as crianças Hoje começa às 19 horas E amanhã Às 14 horas Muito bem Vamos deixar aqui Os contatos aqui O celular O meu celular é 986457493 O da Elisabeth É 988546846 Você pode Lembrando que você pode Ir e fazer a inscrição Lá no ato Tem investimento De 10 reais Para você estar Pagando lá na entrada Mas nós queremos Que vai ser bênção Sobre a sua vida Sobre a sua família Em nome de Jesus É tia Kelly Nessa correria toda Que muita gente Está sempre Afirmando que não tem tempo E a gente sabe Que o que falta De fato É prioridade Não é questão De não ter tempo É questão de prioridade Você acredita Que está faltando Os pais Ouvirem mais Os filhos Porque tem até Pais que fazem De quanto Estão ouvindo Mas parece que Muitos pais Têm essa dificuldade De parar Para ouvir E entender Melhor a criança A gente percebe Que tem muitos pais Muitos pais Que eles dão As ordens Ou faz isso Faz aquilo Não faz aquilo O outro Mas Às vezes Essas crianças Ainda não tem noção Não consegue Às vezes Assimilar O que o pai A mãe está falando Não seria o caso Do pai Da mãe Se assentar Para ouvir mais Os seus filhos Eu acho que falta Além do diálogo Além de ouvir Os filhos Eu nem sei Se a palavra É certa É ouvir Porque as pessoas Estão falando menos Por conta Dos dispositivos O tempo todo Dentro de casa Mas eu acho Que está faltando Fazer a leitura Do filho Observar O comportamento A mudança De comportamento Observar O que ele tem assistido Observar O palavreado Que ele tem utilizado Se mudou O palavreado Observar O tipo de amizade Com que ele tem andado Eu não digo Só adolescentes não Crianças pequenas também Observe Olhe para o seu filho Observe Qual o tipo De comportamento E mais Ouça O que ele está ouvindo No celular Ouça O que ele está assistindo Na televisão Às vezes A criança não fala muito Porque ela está muito vidrada Eu tenho um filho De 5 anos Ele fica muito tempo Vidrado no tablet Mas a gente procura Quando o tablet Acaba a bateria A gente guarda Durante um tempo O tempo dele é a bateria Acabou Acabou Mas a gente está sempre Ouvindo O carregador E fica sob o seu controle É A gente esconde E Daniel Não tem carregador Você vai ter que dormir Deixa isso quieto Agora Ouçam O que está saindo Da televisão Ouçam O que está saindo Dos desenhos Eu vou mostrar Na palestra hoje Um minuto e meio De desenho Que fala sobre Constituição Homossexualismo Suicídio Depressão É impressionante O que os desenhos Animados Ensinam De uma maneira Tão sutil E colorida Você as vezes Nem percebe O que está se passando O tipo de aprendizado Que a criança está tendo Sentada no sofá Dentro de casa Satanás está invadindo A nossa casa Está sentando No nosso sofá E a gente não está vendo Está entrando Através da televisão E a gente não percebe Eu vou mostrar Alguns pequenos materiais Que eu tenho certeza Que pai e mãe Já tenha visto Mas não Observou Não conseguiu captar A mensagem De grande ensinamento Satânico Que está entrando As crianças Estão absorvendo Estão crescendo com aquilo Aí quando o pai Se dá conta Se pergunta Onde foi que eu errei Mas o meu filho Ficava dentro de casa Quando o filho Começa a despertar Já é para um lado Maligno Satânico E as vezes A gente não consegue Identificar De onde surgiu E tem muita criança Que fica Num período Muito prolongado Usando essas tecnologias E há um exagero Hoje no uso Dessas tecnologias Da internet As redes sociais São usadas Exageradamente Como você acredita Tia Kelly Que os pais Devem agir Nesse caso Você já deu O exemplo De como você faz Na sua casa Mas aqueles filhos Que o tempo todo Estão desconectados Do mundo real Estão só No mundo virtual O que os pais Precisam fazer Numa hora dessas É um desafio Você vai falar disso Hoje também Eu sempre digo Que Eu sei que a palavra É dura Mas Quem patrocina A vida Ou a morte Na vida das crianças São os pais Poxa Mas que palavra dura Eu não patrocino a morte Na vida dos meus filhos Sim patrocino assim Sabe por que? Quem paga a luz Dentro de casa Quem compra a televisão Quem compra um tablet O dinheiro Que entra dentro de casa Até de uma roupinha curta De um shortinho curto É dinheiro suado Do trabalho De um pai De uma mãe Então se as crianças Têm acesso A internet Tecnologia Tablet Celular Desenhos TV a cabo Tudo O que a criança Tem acesso Desde a comida Até a diversão Vestuário É Renda De suor De trabalho Sacrifício Os pais Põem esse dinheiro em casa E simplesmente As crianças Têm acesso Por conta dessa facilidade Eu me lembro que quando a tecnologia surgiu Então os prognósticos As previsões É de que Isso ia ajudar a multiplicar as amizades Ia multiplicar a informação Mas a gente está vendo que hoje Hoje a gente vê muita gente desconectada De Deus Do mundo Tem muitas Muitas crianças Adolescentes Que parecem tão hipnotizados Pelos seus aparelhos móveis ali Perdem a vontade de estudar De brincar Tem criança Que não brinca mais No ar livre Tem criança Que não conversa mais Entre si Não conversa com os pais Ou seja Hoje Hoje existe uma intermediação Muito grande Dessas telas A tal ponto Às vezes De estar a família Dentro de casa E não haver mais A comunicação Que é feita Às vezes É feita Via internet E eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Sobre essa questão Porque tem muito adolescente Criança com vício eletrônico E há uma grande queda No rendimento escolar Tem até crianças com insônia Crianças nervosas Crianças estressadas Até crianças deprimidas Os pais perderam o controle É simples Os pais perderam o controle Olha a importância Da Você vai estar falando Sobre isso hoje também Sim Sobre essa questão Das redes sociais Olha a importância Dos corais infantis Da escola bíblica dominical Onde as crianças acordam E vão se encontrar Com outras crianças Para aprender Sobre a palavra de Deus Olha os encontros Para os corais infantis Que a gente não vê mais acontecendo Nas igrejas Então quando se marcava Vamos ensaiar o corão infantil Aquela criançada Passava ali duas, três horas Ensaiando junto com outras crianças Ensaio de peças teatrais Estudo infantil Tudo isso vem caindo A cada vez mais em desuso Até no domingo pela manhã Quando o pai levanta o filho Vamos para a igreja A criança tem preguiça Porque ficou até tarde no tablet No dia anterior Ah, porque ele estudou a semana toda Ele dormiu tarde Então deixa ele em casa Agora de manhã Então eu acho que os pais Estão deixando isso acontecer Eu nunca digo Que o problema é criança Nunca Não me venham dizer Olha, meu filho tem um problema Não Ah, o meu problema é o meu filho Eu vou dizer que o problema São os pais Inclusive tem pais Que não estão servindo a Deus E dizendo Ah, o meu problema é o meu filho Não tem como Eu perdi o controle Eu perdi E tem muito Realmente tem muitas crianças E adolescentes Que estão com essa dependência virtual Não consegue se conectar Com o mundo real E alguma coisa tem que ser feita Está preocupando Não só pastores Não só líderes religiosos Mais psicólogos Psiquiátricos Psiquiatras Está havendo uma preocupação Porque essa dependência Está crescendo Ela não diminui Ela está crescendo a cada dia Então alguma coisa tem que ser feita Mas olha, hoje Hoje esse assunto Sobre a educação infantil Sobre o que fazer Os perigos Que ameaçam a educação infantil Tudo isso vai ser tratado hoje Nesse treinamento Ou seja, os pais vão ser preparados Para lidar melhor com os filhos Para educar os filhos Eu convido a todos vocês Não deixem de ir Vamos lá conversar Trocar ideias Compartilhar conhecimento Sobre o assunto Vamos pedir sabedoria Direcionamento Coragem Sabe Eu venho encorajando aos pais Pais tenham coragem De dizer não Tenham coragem De levar os filhos à igreja Sem deixar que eles levem Junto o celular Tenham coragem De ensinar De acordo com a palavra de Deus É para o bem É por amor Eles vão crescer Cidadãos de bens Eu louvo a Deus Pela vida do meu pai Pela forma dura Ríspida Como ele me criou Porque se não fosse Um ensinamento duro De dizer assim para mim Aqui dentro da minha casa Não Aqui é a palavra de Deus Se meu pai não tivesse sido assim De repente eu não estaria nem aqui hoje Então precisamos voltar Ao tempo passado E ter coragem De dizer não Amados Quem convence é o Espírito Santo Filho não vai ficar com raiva de pai Eles vão entender E o Espírito Santo do Senhor Vai agir À medida que você Fora fiel à palavra de Deus À medida que você agir De acordo com a palavra de Deus O Espírito Santo vai entrar Vai tocar no coração do seu filho Ele vai entender E é assim É dessa forma Que nós vamos conseguir derrotar Esse espírito maligno Que vem entrando Contaminando Invadindo Mente, coração Olha, nós não sabemos Com quem nossos filhos conversam Tanto tempo na internet Não sabemos o que eles falam Porque eles aprendem rapidamente A pagar mensagem A pagar históricos Então vamos ficar atentos Vamos pedir ao Senhor O Espírito Santo Me direciona Me ajuda Me dê a maneira certa de falar E acalma Tranquiliza o coração do meu filho Para que ele possa entender Que tudo isso é para o bem dele E por mais que eles venham a pagar Os pais têm que se especializar Porque tem uma forma, né De resgatar tudo isso E os pais averiguarem Aonde é que os filhos estão navegando Porque tem filhos que não estão navegando Eles estão naufragando Mas é para a gente encerrar aqui Pastor Adriana Silveira Tia Kelly Alguns anos atrás Algumas décadas atrás Os filhos perguntavam para os pais O que é que eu vou vestir O que é que eu vou comer Hoje os pais empoderaram os filhos E deram poder aos filhos A tal ponto de perguntar O que é que você quer Ou seja, é o filho que dita a regra Vocês têm observado isso? Você é a tia Kelly como educadora Tem observado isso? Sim, sem verdade Ou seja, é muito pai empoderando os filhos Eu observo isso na casa dos outros Porque na minha não é bem assim, não Na minha casa Quem separa a roupa que minha filha vai usar Quem separa a roupa do meu filho sou eu Quem vai, quem prepara o que eles vão comer Na minha casa não entra excesso de doces Nem refrigerante Porque eu não compro O dinheiro é meu Quem vai botar na mesa sou eu Então eles vão comer aquilo Que a gente vai colocar na mesa Eles vão comer na hora que a gente determina Eles vão vestir aquilo Então, normalmente minha filha Quando começa a cantar uma música mundana Porque ela vive num mundo normal A gente não vai conseguir impedir Que eles ouçam e aprendam Eu pergunto Você pode louvar a Deus nessa igreja? Você pode louvar a Deus com essa música na igreja? Aí ela fala pra mim, não Então por que você está cantando em casa? Então, eu sempre instruo E se ela canta ou grava alguma coisa Eu deleto E mais, se não obedecer Eu guardo Ou obedece Ou vai perder o benefício de brincar Com o dispositivo Então eu acho que falta autoridade mesmo Criança quer brincar Então se você souber conduzir Eles querem saber de brincar Entendeu? Pode ser na televisão Pode ser no tablet E se você souber conduzir Eles não vão deixar de brincar por causa disso Olha minha gente Treinamento Treinamento Para pais, líderes e pastores Hoje na igreja quadrangular do Bom Jesus Na avenida sanitária A partir das 7 horas da noite E amanhã Administração para todas as crianças Na igreja quadrangular de todos os santos Sem coronel Fabriciando com a presença Da tia Kelly Que veio do Rio de Janeiro Juntamente com o seu esposo Que está aqui O Carlos Henrique A coordenação metropolitana do grupo missionário de crianças E do grupo missionário de juniores É da pastora Adriana Silveira Com auxílio aqui também da tia Elisabeth Da Elisabeth Cristina E olha minha gente A coordenação metropolitana de todas as igrejas O evangelho quadrangular Coordenação geral É da nossa líder pastora Márcia Perosini Muito obrigado a você tia Kelly E as suas considerações finais Eu agradeço pela oportunidade Vamos juntos batalhar nessa causa Vamos resgatar as nossas crianças Vamos tomar as rédeas Vamos restaurar aquilo que se foi perdido Então assim Vamos pedir a Deus Sabedoria, ajuda Eu tenho certeza que Vocês Na direção do Senhor O Espírito Santo Tudo vai dar certo Vamos lutar juntos nessa causa Meu muito obrigado Vi Adriana Pastora Adriana Pastora Adriana Silveira Pela sua presença aqui no programa hoje A pastora Adriana Silveira Que é a secretária executiva Que também da 101FM Foi um prazer Recebê-la aqui no estúdio hoje Ela que está sempre ali no escritório Trabalhando lá Arruamente Tirou esse tempo para estar com a gente aqui Obrigada pastor Obrigada primeiramente a Deus E a nossa pastora Márcia Perozini Que está nos dando esse apoio Na coordenação metropolitana Das igrejas do Ascaratinga Tem tido um novo olhar Para o Ministério Infantil Amém? Agradeço De coração Olha vai ser só bênção né pastor Só bênção As crianças para os pais Só bênção Só bênção Vão crescer Vão desenvolver muita coisa de Deus Ali então nesse final de semana O senhor viu a visão pastor Hoje nós estamos atingindo pais, pastores e líderes Amanhã as crianças A família toda né A família sacerdotal A família né Da criança Nós queremos no poder No agir do nosso Deus Maravilhoso Então nós entrevistamos aqui A tia Kelly do Rio de Janeiro Presença confirmada Nesse treinamento infantil E coronel Fabriciano E daqui a pouco eu retorno aqui no seu rádio Com muitas bênçãos de Deus Tem muita bênção para você Não saia daí